Um confronto do Código com dois suspeitos terminou com um morto e outro foragido. Tudo começou com esta mensagem, uma denúncia grave. Flávio José Gomes da Silva, 43 anos. Nas redes sociais, ele se dividia entre duas personalidades. Uma, a do estudante de direito, que gostava de pagar também como se já fosse o doutor Flávio, um advogado. Tirava foto ali em porta do presídio, tirava foto com outros advogados, palestras, como se fosse alguém do meio da advocacia. Dividido com isso, uma outra personalidade dentro do mesmo perfil, nas redes sociais. Do outro lado estava o Flávio, que andava na night. Panqueava o uísque energético, baladas, bancando, mandando descer na mesa. Sempre com a molecada. Meninos mais jovens. Tem foto, inclusive, de gente com ele fazendo sinal de facção criminosa. Panqueando. Jet ski, lago, sempre bancando, mostrando que tinha dinheiro e que bancava. Mas isso escondia uma personalidade que não aparecia nas redes sociais. A personalidade criminosa. Um homem de 43 anos, andando no meio da molecada, dos jovens, mas que já tinha, ó, uma ficha corrida braba, pesada, assalto, tráfico, abuso. E aí, ele continuava, nunca parava. Porque, geralmente, ele escolhia as suas vítimas da seguinte forma. Ia em cima ali das meninas jovens, 14, 15, 16 anos, na periferia. Meninas mais pobres, digamos assim, chamava para a balada, descia o combo de uísque. E aí, inclusive, se gabava de não beber. Não bebia, não usava drogas. Porém, sempre tinha bebida ali. O uísque, o energético, que ele fazia questão de preparar os drinks. Como, inclusive, nós tivemos acesso a um depoimento de uma suposta vítima menor de idade. Por isso, não vamos apresentar esse depoimento. Mas, no depoimento, ela conta que sempre o Flávio, ele que fazia ali os drinks, ele que mexia a bebida, preparava, sempre tinha uma droguinha no bolso. Cocaína, bala, MD. Por quê? Se ele não usava drogas, não bebia. Porque ele sempre tinha muita bebida, muita droga. Era para atrair essas meninas. Sempre com gente mais humilde, mais simples, que muitas vezes não tem acesso a recursos para fazer a denúncia. E quando, ainda assim, alguém, algum parente da vítima, ficava sabendo, procurava reagir, ameaçava denunciar, ia procurar algo, ele tomava atitudes extremas. Inclusive, ele é suspeito de ter matado um vigilante que descobriu que o Flávio José Gomes havia abusado de uma parente dele menor de idade. Só que aí, a fama do Flávio foi indo mais longe. Ele, tornozelado, como mostram as imagens, colocava ali o papel alumínio na tornozeleira, e ó, ia para a farra, ia para a festa e ia cometer seus crimes. Até que uma denúncia anônima chegou ao conhecimento da polícia militar. Essa denúncia chegou ao conhecimento do Comando de Operações de Divisas, o COD, da Polícia Militar, que está espalhado por todos os pontos, todas as divisas, rodovias do nosso estado. E aí, uma equipe do COD fazia um patrulhamento aqui pela GO 070, região de Inhumas. A equipe fazia um bloqueio lá na entrada da rodovia que vai para a cidade de Brasabrantes, quando avistaram o veículo que seria de Flávio. De lá para cá, eles iniciaram o acompanhamento, a incursão, sinalização luminosa, sinalização sonora, pedidos de parada. Até que neste ponto, a metros da entrada da cidade de Inhumas, ele finalmente se encontrou com os policiais do COD. E aí, o que aconteceu? Esta equipe visualizou este veículo deslocando em alta velocidade e iniciou a tentativa de abordagem. Mesmo identificando a viatura com os giroflexes e sinais sonoraes ligados, resistiu à abordagem por alguns quilômetros. Quando viu que não conseguiria fugir desta equipe, parou bruscamente o veículo. Os dois, eram dois indivíduos, desceram atirando contra a equipe. E para proteger, claro, a nossa vida, revidamos a injusta agressão. Um indivíduo, Flávio Gomes da Silva, foi atingido e veio ao solo. O segundo indivíduo fugiu para uma mata. Fizemos o acompanhamento por alguns metros. Não foi possível abordá-lo, porém, dispensaram, dispensou uma arma, calibre 32. Flávio Gomes ainda com vida, fizemos contato com o socorro médico, porém, no local, constatou o óbito. E quando a perícia chegou, algumas coisas ali chamaram a atenção com o Flávio, né? Tinha os papelotes de cocaína já nos bolsos, na quantidade certa a ser vendido. Ele frequentava bastante boate. E dentro... A ficha corrida dele, pesada, né? Pesada. A perícia encontrou dentro do veículo do porta-luva também uma pequena quantidade de droga. Ele tinha três passagens por estupro, 4157, que é roubo, mediante a arma de fogo, tinha o porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas. E um desses crimes aí que chama a atenção é roubo à instituição financeira com reféns. E uma outra situação, uma menor de idade, denunciou, denunciou esse crime para o seu tio, que era vigilante. E o Flávio Gomes aí, sabendo que ia ser denunciado por essa segurança, foi lá e matou com um tiro na cabeça no serviço de segurança. E aqui nesse ponto da rodovia, acabou a história criminosa dele. É, felizmente, Deus nos colocou neste embate. Graças a Deus estamos preparados, fomos treinados para isso. E o mal, mais uma vez, sucumbiu aí na mão do corte.